Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu vim mostrar pra vocês, vim apresentar pra vocês o meu amiguinho Matheus Cavalho. Ele tem 108 inscritos. Eu vim pedir pra vocês, vocês podem ir no canal dele, se inscrever, ver o vídeo dele. Tem vários vídeos, deixa eu clicar aqui. Minha internet não tá muito boa. Pra vocês verem, ó, os vídeos dele. Olha só, gente. Minha internet não tá muito boa. Deixa eu clicar um pra vocês verem. Gente, vão lá, deixa lá nos comentários. Eu vim do canal Dicas e Divas, gente, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tá bom? Não se esqueça, pessoal, de deixar o like, tá bom? Ó, só clica aqui, ó, pra ajudar ele. Porque você deixando o like, significa que... Aí o YouTube vai sugerindo esse canal pra outras pessoas. Significa que você tá gostando, tá bom? Não se esqueça, pessoal, de deixar o like e se inscrever no canal, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!